Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo, umas pessoas perguntam aí nos comentários se eu recomendo o rifle 7022, é a minha opinião. Já faz uns seis meses já que eu tenho ele, já dei alguns disparos já, mais de mil disparos com certeza, até mais. É um riflezinho muito bom, claro que eu não tenho como comparar com outros, porque esse é o primeiro rifle que eu tenho, que eu comprei, mas eu digo por questão de valor, é muito barato. Porque para vocês terem uma ideia, se você for comprar hoje uma carabina dessa aqui, eu não faço ideia de quanto está custando, mas é uma CBC Nitro X1000 5.5, eu acredito que você vai pagar um valor muito próximo de um rifle desse aqui. É óbvio né, você tem que ter o seu CR, é uma burocracia a mais, mas vale a pena né, porque depois que você tirar seu CR, você pode comprar outras armas também, de outros calibres, categoria de arma. Para quem pergunta, vale a pena? Eu acho que vale muito a pena pelo custo-benefício. É uma arma muito leve, ela deve pesar, até tem um vídeo no canal, que eu pesei ela aí, eu acho que deve dar um quilo e pouco, dois quilos, é uma arma bem leve, bem simples, a manutenção dela, para você fazer. O funcionamento dela é bem simples, ela acompanha um carregador com dez munições, que é legal. Ela tem a versão dela, que se eu não me engano é a 80 alguma coisa, deixa eu olhar aqui, ela tem um ferrolho aqui, acredito que seja até mais precisa que essa aqui, é a 80 e 122. Então assim, eu recomendo e muito, para quem está querendo iniciar, para treino, para se divertir mesmo, o que eu digo desse rifle aqui, é um rifle para se divertir. Você quer para caçar? Só se for para caçar rato, um riflezinho muito da hora, para você brincar ali, não tirar o alvo, para você entrar nesse mundo né. O que eu gosto de fazer? O clube que eu frequento atualmente, ele é indoor, fechado né, e ele não tem uma distância tão grande, lá eu posso deixar o alvo no máximo a 17 metros, 15, 17 metros. Coloco uma obreia pequena lá e fico treinando, tentando atirar dentro dela e tal, é precisão mesmo. Eu ainda quero ir num clube outdoor, mas é que aqui próximo, aqui da minha casa, não tem nenhum assim. E com essa quarentena agora, até abriram alguns, só que eu não fui ainda, então eu quero ir para, não tiro naqueles, silhueta de metal, a nível de Brasil, é uma arma barata. Na época que eu comprei ela, eu comprei essa arma que, por padrão, ela vem com dois carregadores. Cada carregador, são capacidade para 10 munições, aí acompanha aqui um montezinho aqui de plástico também, não está aqui nela né, porque eu coloquei esse outro. Na época eu paguei, com um carregador subestaliente, que no caso eu tinha três carregadores para ela, eu paguei R$ 1.400,00 na época, isso faz uns seis meses né. Hoje, onde eu comprei, ela está custando R$ 1.590,00. Claro, olhando pelo site aqui né, então talvez você indo na loja pessoalmente né, você consiga negociar ali, na época eu consegui negociar o preço... Eu não pesquisei muito na época, eu fui comprar por quê? Foi assim, eu fui num clube, que eu frequento atirar, e nem sabia que tinha ela lá. Aí o instrutor falou pra mim, ah tem um vizinho ali e tal, que eu quero dar um disparo com ele. Sempre pergunto né, o que tem de diferente, porque volta e meia aparece alguma arma nova né, dei uns disparos com ela e me apaixonei pela arminha assim. Quase não tem recuo nenhum, uma arma leve, é bem precisa pelo cano dela né, muniçãozinha barata, cara é muito da hora, pra você treinar assim, uma delícia. Claro, falar que serve pra defesa pessoal, pra caça, como eu disse, é melhor que nada, mas não é o foco né. Mas agora pra você fazer um treinozinho assim, brincar, minha intenção é comprar um rifle mais potente, é óbvio né. Pra você entrar nesse mundo assim, cheiro de precisão e tal, eu acho que é muito da hora. Daí tem também a A8122 que eu falei né, que é um pouquinho mais cara, daí ela já é com ferrolho aqui, ela não é semi-automática daí no caso né. Porque pra quem não conhece aqui, ela é semi-automática. Cada disparo que você dá, ela recarrega aqui automaticamente, e você só aperta aqui pra dar o próximo disparo. No caso aqui com ferrolho, você puxa aqui né, coloca a munição, dispara, depois ali coloca o próximo, ejeta e vai. Aí vai do gosto da pessoa, eu preferi essa daqui, porque você consegue ter uma cadência de disparos bem legal. Por exemplo, você coloca 10 munições aqui, você consegue uma cadência de tiro, muito da hora. Em questão de falhas nela assim, é uma arma que é muito difícil de dar problema. É que nem eu digo nos meus vídeos, eu não tenho pra que mentir. Eu gosto de falar do que eu tenho pra me poder dar uma opinião verdadeira, não só ficar olhando na internet, e às vezes nunca nem pegou na arma pra poder falar alguma coisa. Então o que que eu posso falar dela? Já dei mais de mil disparos com ela, nunca falhou um disparo, tudo bem que eu só uso munição nova né. Porque no caso dessas armas aqui não compensa você usar, pelo menos no clube que eu frequento, sai mais caro eu comprar lá a munição deles, do que eu comprar munição nova pra mim treinar. Então no caso assim, eu só atirei com munição original nova, e não tive problema algum, nunca tive. Um problema nunca engasgou nada aqui, nunca deu nenhuma pane. Tudo bem que a arma é nova né, usando munição nova, mas bem tranquilo assim. E pesquisando depois, você vê que é uma arma que dificilmente alguém fala mal assim, é bem confiável. E pelo valor pago, é... Cara, é o que eu falei, é um custo-benefício muito bom, é só atirando com ela pra poder ver. Você quer ter sua primeira arma aí, é uma opção legal pra você treinar e tal. Não quer comprar uma pistola já, porque os preços subiram bastante aí, então você vai comprar uma pistola hoje aí, você vai pagar a partir de 3 mil reais aí. Já um refezinho desse aqui é metade do valor né. E a questão do treino, como eu disse. Comer uma pistola hoje, independente do calibre, 380, 9mm, 1.40, você vai pagar aí, pra pagar barato, você vai pagar 1,90, 2 reais em cada munição. E não original, tô dizendo né, vai ser munição recarregada pra você treinar. No caso aqui, você vai pagar, pode chegar a pagar 60 centavos cada munição, muito barato. A construção dela é legal, é simples, mas bem robusta assim. É, tem a opção de você comprar ela com o cabo todo de madeira. Essa parte toda aqui né, daqui da frente até aqui atrás, aí é toda de madeira e tal. Mas, eu gosto desse estilo aqui. Eu acho que fica mais moderna a arma assim, por ser vazada aqui também, é uma empunhadura melhor. No meu caso, mas tem a versão que ela é toda em madeira. Aí, como eu disse, tem a com ferrolho também, que também ela pode ser toda em C-ABS, esse plástico aqui, polímero, eu não sei que material é esse. Ou madeira também. Mas é isso, beleza galera? Valeu por ter assistido o vídeo, muito obrigado. Inscreva no canal, compartilha aí, curta. E qualquer dúvida, pode deixar aí embaixo aí, que eu vou estar respondendo aí, beleza? Falou, muito obrigado, até a próxima.